Bom pessoal, acabamos agora de completar todas as missões especiais para a captura do Neo. Estou gravando aqui nesse momento, deixa eu gerar as coisas que estão aqui. Estou aqui no Terminal Pimentas, vamos dar uma olhada como é que vai ser. Vamos direto aqui, depois eu pego os XP. Bom, o jogo ligou aqui o AR, infelizmente o celular não tem. Vamos desligar. Ele parece que está meio bugado. Não dá para trocar o Pokeball. Nossa, que estranho. É rápido, hein? Escapou de novo. Vamos lá. Olha só isso. Finalmente, missão concluída. Mais um registro aí na Pokédex. 1280. Veio com um golpe de fujilo, né? Vamos olhar aqui. É muito forte. A pena que não veio simplesmente esse aqui, mas... Tá bom, é isso aí. Missão concluída. E agora é esperar a próxima pesquisa especial aí, né? Isso aí, pessoal.